Música 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 Aeronaves dessa tem foram no planeta Temos um em Dubai E uma outra na Estrela de Alemanha E esse no Brasil promontado recentemente E uma pergunta Música 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 O pessoal tem interessado bastante no sistema de potência intermodelo Depois eu vou explicar isso aí ao decorrer do voo, ok pessoal? Tá lá, Fábio Borges, do sétimo voo do gigante Vamos lá, o 360 do invertido, olha que bonito Usando 5% do sistema de leme Procedimento Altura, 8.3 do solo e vai abaixar Olha só, sistema 2.0 de profudor Alinhamento perfeito, aerodinâmica maravilhosa Loucura, loucura, na Fezbraer bombando São 3 décadas de edições de Fezbraer Um evento maravilhoso Tá lá no ar, full motor, manete, hammerhead maravilhosa Desce, manete, puxa, meia, estola Um, com o nivelado Vamos lá Olha o 3, ó É o slat, olha isso Meu Deus Eu não vou olhar, não vou olhar Tá bom, vou olhar Olha só, olha o slat Olha que coisa É igualzinho, verdade É muito grande É big Alô, Maldino R positivo, pressão, olha a dinâmica 2.3, olha só Solo 42 centímetros do solo Puta, vai pro negativo Um voo invertido Olha a posição de leme 30% de leme pra virar bagaça Olha só Meu Deus Lá vem o gigante E o fã aproximando O coração vindo na boca Ontem o que ele fez É brincadeira O ever Maravilhoso Olha isso Cadê os aplausos, galera? É o momento Fly, Pai, Wire Componente de Rola e Kombi Olha que lindo Maravilhoso Malandro Olha que loucura Bagaça I do, I do, Rebozou I do, Rebozou Traduzido Eu não consigo entender nada Absurdo Eu estou impressionado I do, Felipe No, 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 no 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 50% de máquina meio bom em dois times e um snack um e um prato no fabão nessa